Já pra fora, Diniz, quem que foi chegar? Quem vai dominar o Braza vem de outro lugar O homem não é bobo, sabe vencer Dorival disse que vai esmagar você Será que Dorival dá jeito no meu canarim? Assumindo toda essa bronca, bota logo um fim Salva o meu time Salva o meu Será que Dorival dá jeito no meu canarim? Assumindo toda essa bronca, bota logo um fim Salva o meu time Salva o meu Faz um favor, meu comando me ajuda Traz aquela estrelinha, o retorno apogeu O Brasil dando surra Faz um favor, me traz uma conquista Virou tudo o inverso porque a seleção não é a mais preferida Faz um favor, meu comando me ajuda Traz aquela estrelinha, o retorno apogeu O Brasil dando surra Faz um favor, me traz uma conquista Virou tudo o inverso porque a seleção não é a mais preferida Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa A casa vem de outro lugar O homem não é bobo, sabe vencer Dorival disse que vai esmagar você Será que Dorival dá jeito no meu canarim Assumindo dor dessa bronca, bota logo um fim Salva o meu time, salva o meu Será que Dorival dá jeito no meu canarim Assumindo dor dessa bronca, bota logo um fim Salva o meu time, salva o meu Faz um favor, no comando me ajuda Traz aquela estrelinha, o retorno apogeu, o Brasil dando surra Faz um favor, me traz uma conquista Virou tudo o inverso porque a seleção não é a mais preferida Faz um favor, no comando me ajuda Traz aquela estrelinha, o retorno apogeu, o Brasil dando surra Faz um favor, me traz uma conquista Virou tudo o inverso porque a seleção não é a mais preferida Falso nome Falso nome